e aí pessoal beleza vamos para mais um vídeo agora no areal subindo aqui perto do o supermercado ideal lá o supermercado ideal ideal aí e dela acho que é o nome só não ideal lá é isso aí vocês viram aí lone é que area é onde um sobrevobendo aí o areal Eu acho que aqui é a areal, ela não comecei a dizer que é areal, aqui eu não sei se já é Arniqueiras, ou é daquele lado, então quem souber puder informar, eu só estou fazendo um vídeo mesmo para mostrar, que bela imagem. As Casonas, que é a avenida que vai no sentido do núcleo Bandeirantes. Parece que a obra do viaduto ali do reaço de fundo 1 já iniciou, depois eu volto lá para fazer vídeo com o drone, olha que imagem bacana, visão privilegiada. Aqui, não sei se é Arniqueiras, esse aqui do outro lado é o reaço de fundo 1. Aqui eu acho que é Arniqueiras, a areal, acho que é só lá na ponta, as Casonas lá embaixo. É uma sensação bacana, como se a gente estivesse voando lentamente. Aqui parece uma avenida principal, tem um ônibus ali. Nós casamos. Fino. Aqui eu acho que é o Arniqueiras, né? Deve ser. Ali ao fundo, Águas Claras, ali mais na frente, Vicente Pires. Olha que imagem bacana. Arniqueiras. Uma imagem muito interessante, essa parte aqui. Vamos explorando os arredores. Vamos explorar os arredores. O Parque do Areal, se não me engano acho que aqui é o Parque do Areal. Vamos explorar os arredores. Vamos explorar os arredores. Aqui, eu acredito que é o Areal de novo. Vamos explorar os arredores. Aqui eu confesso que eu me perdi. Mas no celular eu ativei o mapinha. Aí é uma seta. Só você voltar a seta no sentido de uma linha vermelha. Aí vai voltar para onde decolou o drone. Também tem um botão no controle que você apertando lá ele sobe a altura que você programou e volta sozinho para onde decolou. Então... Aí se baseando nesse mapinha que eu ativei eu me encontrei. Mas eu tinha ficado perdido. Olha o que mais bonito. Olha o que mais bonito. Esse vermelho que não sei o que que é, não. Que o Areal. Que o Areal. Que o Areal. Acho que tá agitado. Aqui no mercado ideal lá. Esse aparato é ideal lá. Não? É ideal. Tem de tudo. Ou lá tem de tudo. Coisas de mercado. É armarinho. Papelaria lá dentro. Legal. Acho que o parque do Areal é aqui. Confundi. Esse verde aqui. Olha tanto. Tela só. Interessante. Muito bacana esse mercado aí. Vai lá que você vai gostar. Olha. Parece que o... Opa. Parece que o... O Instagram deles é... Ideal lá. Arroba. Ideal lá. Aí você... Pesquisa lá. Segui no Instagram. Que parece ser uma avenida principal. Então... É sempre só encerrar o vídeo com essa bela imagem. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. E... Fui. Que vem aparecer você. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eita. Apareceu uma árvore. O que é que está fazendo aí? É o que está fazendo aí? É o que está fazendo aí?